E aí DJ Russo? E aí quem o funk sabe? Não não dá Pra mim tu é o mais pica danado Primeiramente eu mando um salve pro meus fama Fumando aquele beck que veio de Amsterdão Fugindo dos enquadros logo cedo de manhã Cuidado com os cois, é vixe Fuga dos outros, tem os caras naquentados Se acha o bababama Fica falando muito eu vou comer a tua irmã Mas vou lá outro baseado aí que eu tô com a mente de samba Mas pelo amor de Deus não esquece da planta de maçã É que eu fico muito louco quando eu mando consciente Mas a putaria dela ontem não sai da minha mente Não estranhe se um dia de repente eu mandar todo mundo tomar no curso Aí fora é descontente Espero que cê tenha me entendido Se eu for me preocupar com o que cê pensa eu tô fudido Mas não sabe pra quem faz, já faz bandido e pros bandido Se for fazer um som pode pôr Liga nós também envolvido Liga nós também envolvido Eu virei referência nas comunidades Não falo a mentira, só digo a verdade Sendo transparente, agindo com a leudade Obtendo experiência e progressividade Mero foda-se pra sociedade Que me vê mais um menino no crime envolvido sem criatividade De tirar a coroa da favela Mostrar que a vida é linda e a paisagem é bela Vou se ferrar a caminhada pra continuar seguindo minhas jornadas Sem pisar na cabeça de alguém Querendo obter espaço no funk e fazer história tão bem E as pessoas que vêm a me humilharam Vêm a me incentivar, serviram de inspiração pra me escrever uma canção Subir no palco e cantar Subir no palco e ir mais Os foguetão roleta, as menininha afleta A condição é a melhor persuasão Se fosse bicicleta, nem vinha na reta Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá fortão Independente do que aconteça Meu bom é que a cabeça vá lutar Se for fácil demais, malandro, esqueça Não busca atalhos, quem se vende é pu-pu-pu-pu Era que tocou nos olhos do neguinho aqui Hoje levanta quando eu passo de PM E aquela corda que torcia pra eu desistir Uns paga pau, as outras choram e gemem Eu nunca fui galã, mas me sinto interessante Quando as loucas chegam cheias de interesse Eu trato tipo Scank bem apertado na planta Dá um trago, olha e subiu mais esse Acorda brilhar tipo mais um dia que amanhece E o maluqueiro de joelha que só agradece Fodendo as estatísticas de quem falou esquece Não vai dar, mas Deus ouviu minhas preces E não vai dar, mas Deus ouviu minhas preces E não vai dar Os foguetão roleta, as menininha afleta A condição é a melhor persuasão Se fosse bicicleta, nem vinha na reta Ela se abre porque o pai tá fatão Ela se abre porque o pai tá fatão Ela se abre porque o pai tá Diariamente na minha vida penso sempre Em busca de uma melhora Aqui não tem pano pra safado, muito menos pra conivente Se tá ciente não chora E tem vários que vai querer colar por interesse Porque tu tá com várias notas Aprendizado na vida, então vê se aprende Que minha cota eu quero em dólar Não vou falar de veneno, pois passei várias vezes E já cansei dessa história Se o inimigo se adianta, eu tô dois passos à frente Se é papo de inveja, tô fora E se a garrafa é de porcelana, traz mais uma Oi, famoso Royal Salud Se é Jack Denos, peço pra trazer vulcanas E o cartão causa zum 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 Se a mais bela dama hoje tá na minha cama Por causa da nova R1 Porque tem o dinheiro, ela fala que me ama E meu apelido é Raul Se a garrafa é de porcelana, traz mais uma Oi, famoso Royal Salud Se é Jack Denos, peço pra trazer vulcanas E o cartão causa zum 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 Que a mais bela dama hoje tá na minha cama Por causa da nova R1 Porque tem o dinheiro, ela fala que me ama E meu apelido é Raul E aí DJ Russo, bicho doido Ah, bicho doido Bicho mais doido que esse não tem Não dá E aí DJ Russo, não dá